No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma Mitsubishi Outlander 2.4 que chegou para a gente aqui com um barulho vindo ali do motor levaram na auto oficina, mexeram ali com alternador, correia de acessório e o barulho persistiu chegando aqui a gente fez alguns testes que eu vou mostrar para vocês aí e descobrimos que o defeito estava na bomba de óleo e vocês vão entender a dor de cabeça para procurar essa bomba de óleo que na concessionária custa 8 mil reais e vocês vão ver o que nós fizemos para resolver esse problema e não pagar essa verdadeira fortuna, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, essa aqui é a Outlander que eu falei para vocês 4 cilindros 2.4 essa daqui e veio de uma outra oficina como eu falei trocaram aí, mexeram no alternador, correias e o barulho persistiu o que nós fizemos aqui? Nós removemos a correia de acessório porque a gente viu que não tinha a ver com a correia de acessório mas mesmo assim vamos testar para ver se não tem nenhum barulho a mais removemos a correia e funcionamos um pouco o carro para ver de onde vinha o barulho vou colocar o vídeo para vocês aí na hora que a gente removeu e deu partida no carro sem a correia de acessórios como vocês viram aí, bastante barulho e o que nós detectamos? com o estetoscópio a gente viu que esse barulho vinha de baixo do motor a gente colocou ali o estetoscópio no cárter e aí eu vou mostrar o que aconteceu aí com esse carro aqui pessoal, removemos o cárter removemos a tampa de válvula lá em cima também para dar uma olhada e removemos o cárter aqui removemos a bomba de óleo a bomba aqui é movida por uma corrente a corrente tem duas correntes a corrente do comando está lá mais para cima se vocês olharem ali e tem uma segunda corrente que vira a engrenagem aqui da bomba para movimentar a bomba vou mostrar a bomba aqui para vocês a bomba de óleo olha aí pessoal se a gente olhar bem aqui vocês estão vendo alguma coisa errada? estão conseguindo ver? faltando um dente um pedaço do dente da bomba de óleo da engrenagem está vendo? não sei o que aconteceu para ter quebrado mas provavelmente o barulho que a gente esteja escutando seja esse já vimos aí o que quero qual que é o maior problema aqui galera? achar essa bomba bomba difícil bomba de óleo gigante ela não é pequena é uma bomba bem grande e o difícil maior dificuldade que a gente está tendo agora é achar essa bomba vamos ver onde a gente vai encontrar essa bomba de óleo pessoal depois de vários dias procurando essa bomba a gente não encontrou e descobrimos que tem uma bomba só que dá para colocar no lugar todo mundo falou que funciona é uma adaptação mas essa bomba você não vai encontrar a original a gente ligou até em concessionária chegaram a pedir 8 mil reais na bomba para a gente mas eles nem tinham em estoque e todo mundo falou falei com a retífica falei com outras empresas todo mundo falou que tem uma bomba que você coloca a pressão é a mesma funciona muito bem o problema eu vou colocar a bomba aí na tela para vocês e se vocês olharem aí o que vocês vão ver? que tem 3 pontos de fixação 2 o carro tem normal de fábrica 1 não tem então nós tivemos que fazer uma rosca para colocar essa bomba nova no lugar tá? é uma bomba que você tem que tirar corrente de comando tirar tudo ali porque a engrenagem é um pouco diferente a corrente da bomba muda o tamanho então a gente precisou fazer a substituição da bomba não deu para encontrar a mesma mas colocamos e eu vou mostrar aí como é que a gente colocou e como ficou o resultado aqui pessoal como eu falei a bomba não tem esse furo aqui no motor e a gente não quer deixar apenas com dois aqui então a gente vai ter que fazer um furo com uma rosca e colocar o terceiro parafuso para segurar a bomba no lugar a gente colocou a bomba no lugar aqui só para a gente poder marcar onde vai ser o furo né? para a gente acertar certinho ali e não ficar fora depois a gente vai ter que desmontar ainda a frente toda aqui para poder encaixar a corrente esse tipo de coisa aqui pessoal fizemos uma rosca para a gente encaixar os novos o novo parafuso né? da bomba de óleo aqui a gente teve que sustentar o motor porque aí tem que tirar o coxinho superior do motor e aqui a gente está dando uma limpada aqui boa jogar um descarbonizante e deixar tudo bonitinho agora fazendo a instalação pessoal da corrente nova com a bomba por isso que a gente teve que desmontar a frente porque não entra tem os tensionadores ali que tensionam essa corrente essa corrente é só para a bomba pessoal desmontamos a bomba de óleo a velha olha o tamanhinho da engrenagem que vira ali a corrente por isso que a gente teve que trocar o kit engrenagem e a corrente aqui pessoal são os parafusos a gente abriu ela inteirinha então aqui tem dois eixos nela e a parte aqui onde esmaga o óleo para dar pressão são dois eixos e provavelmente com ponto porque a gente pode ver aqui que tem balanceamento de um lado tem os camis aqui e do outro lado também o outro eixo também tem os camis então provavelmente na hora que você coloca um do lado do outro aqui tem uma posição correta para não dar vibração deve ter um ponto certinho aqui como a gente não vai ficar procurando porque já desmontou tudo aqui está tudo riscado aqui nós temos bronzinas é uma bomba que usa bronzina olha como estava riscado pessoal bastante então tinha um desgaste inteiro aqui fora o dente que quebrou ainda tinha um desgaste aqui nos mancais aqui nas bronzinas está tudo riscado pessoal bastante riscado você passa a unha tem um buraco então deu para ter uma noção como é que funciona esse modelo de bomba e aquela bomba lá que vocês viram é só esse pedaço aqui bem mais simples olhando melhor a gente desmontou melhor a bomba aqui ainda bomba desgastada essa é a parte onde faz a pressão da bomba tudo riscado bem riscado e aqui a gente põe essas bronzinas no lugar olha a folga pessoal olha só fora os riscos essa bomba estava destruída mesmo aqui pessoal a gente pegou a etiqueta do vidro lá porque a gente vai fazer a substituição do óleo e aqui pessoal nessa Mitsubishi estavam usando o óleo errado esse carro aqui não usa o 530 ele usa o 540 ou o 1040 então a gente vai colocar o óleo certo colocaram o óleo errado foi isso que estragou a bomba dificilmente mas é um carro que já está com mais de 200 mil a última troca foi com 203 então aqui foi trocado no mês 5 e agora a gente vai colocar o óleo certo no doutor e mostra lá pra gente quais são os óleos que podem ser utilizados são dois óleos o 1030 ou o 540 tá bom pessoal vou mostrar o estoque de vela que a gente acabou de organizar aqui ó da Gauss chegou essa semana tem muita vela pessoal dá uma olhada nisso mas não tem nem pro começo cada carro usa uma vela diferente mas a gente sempre deixa um estoque aqui pra agilizar pra gente mesmo as vezes a gente precisa fazer uma troca de vela rápida aqui olha só e a vela da Gauss é muito boa pessoal a gente está utilizando aqui há muitos anos já a gente vai fazer uns 4 anos não tive um retorno por conta de vela show de bola tudo vela da Gauss estoquezinho estoquezinho de sonda lâmida também ó vários modelos aqui segundo estágio de ventoinha a gente também deixa alguns aqui os que a gente mais utiliza linha Ford principalmente Fiat a gente tem um estoquezinho bom aqui de peças da Gauss aqui pessoal já estamos remontando ponto da corrente a corrente tem um elo com uma cor diferente e essa marcação aqui ó tá vendo então não tem muito como errar né você vai colocar a corrente e aqui a mesma coisa nos dois comandos de válvula tem uma marquinha na engrenagem e uma marquinha na corrente e aqui embaixo pessoal e aqui embaixo ó tem uma bolinha e uma marca na corrente esse é o ponto desse carro aqui pessoal bomba no lugar os esticadores né como falei engrenagem maior corrente nova deu fixação tudo beleza dessa parte pessoal terminamos de montar e cadê o barulho sumiu galera bomba de óleo mesmo ó que silêncio que ficou só o barulho do motor em funcionamento esse aí não tem como né mas aquela barulheira que tava antes a gente tem o barulho aí vou pôr de novo olha a diferença então deu pra notar né galera ficou zeradinho aqui o carro pessoal antes de sair com a Outlander aqui a gente já instalou o scanner né pra que pra gente verificar se tá tudo ok aí se tá tudo dentro dos parâmetros né rotação temperatura aí a 90 graus e aí sim a gente vai verificando isso e andando com o veículo pra ver se ficou tudo dentro dos parâmetros aqui a gente tá usando o scanner da Multimac é um scanner bem legal a gente tá usando faz bastante tempo aqui na oficina gostei recomendo aí tá muito legal mesmo atende muitos carros pessoal pegamos a Outlander aqui pra dar aquela voltinha que a gente sempre dá né pra teste ver se verificar depois voltando pra oficina se não apresentou nenhum vazamento como a gente mexeu com cárter né junto de tampa de válvula todas essas coisas a tampa ali da corrente então sempre é bom a gente dar um rolezinho forçar um pouquinho ali pra ver se não vai ter nenhum tipo de vazamento até agora tudo ok tô aqui na frente do cemitério da Vila Alpina e agora vou dar um gás é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo das dicas que a gente deu se você gostou do scanner que a gente mostrou tem lá na loja do mecânico ficou cupom de desconto aí pra vocês na tela e siga a gente lá no Instagram sempre tem novidades lá no Instagram dá aquele joinha no vídeo aqui se inscreva no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo galera falou